Alô meu parceiro Floresbal, homem do sindicato dos pescadores da Ematinho, tamo junto! Eu não segurei, não vou mentir, confesso que eu me achei Falou que não voltava e eu não pudei fé Agora quero de volta, você não quer, não quer, não quer Eu vou pra igreja, pedi pra te trazer de volta, ou te arrancar de mim Eu vou pra igreja, porque na base da cerveja eu não aceito o nosso fim Eu vou pra igreja, pedi pra te trazer de volta, ou te arrancar de mim Eu vou pra igreja, porque na base da cerveja eu não aceito o nosso fim Meu Deus, te dó de mim Alô meu parceiro WG, divulgações! Aí, Guiana Baralhão! Dá pra vocês pensando, meu parceiro Bacurau! Chegou pra mim, beijando a minha boca, me passando o mel Resolveu meus problemas dentro de um motel Tava tão gostoso que até deu medo E eu surtei Tinha você nas mãos, mas eu não segurei Não vou mentir, confesso que eu me achei Falou que não voltava e eu não pudei fé Agora quero de volta, se não quer, não quer, não quer Eu vou pra igreja, pedi pra te trazer de volta, ou te arrancar de mim Eu vou pra igreja, porque na base da cerveja eu não aceito o nosso fim Eu vou pra igreja, pedi pra te trazer de volta, ou te arrancar de mim Eu vou pra igreja, porque na base da cerveja eu não aceito o nosso fim Meu Deus, te dó de mim